Fala meu amigo Bosco, você é top, você é Orconcur, é um prazer responder se existe uma semelhança da época que eu jogava com o Bustos, lateral direito do Inter atual. Eu acho que existe sim, é um jogador muito rápido no setor e eu também tinha essa velocidade no setor. Um jogador que tem boa qualidade técnica, tem uma chegada boa na linha de fundo ou na intermediária ofensiva, consegue retomar bem a questão defensiva com rapidez. Jogador de muita garra, de muito espírito, coisa que nós tínhamos na época também. Diferente, né? Ele como jogador sul-americano, argentino principalmente, tem essa garra já por tradição. E nós pela identificação que nós tínhamos com o Internacional de termos sido cria da casa. A gente jogava dando a vida todos os jogos, com muito amor ao clube. Então, muita semelhança. Parabéns ao Inter pela contratação desse atleta na época. Tenho certeza que ele vai ajudar muito o Internacional em várias conquistas. Um grande abraço, espero tê-lo ajudado e sempre estamos à disposição.